Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. Hoje o vídeo é falando aí sobre o fator antinuclear, ou seja, o exame FAN. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando a respeito, você pode acessar lá pra você saber mais detalhes também. E esse é bem mais atualizado, muita gente tem dúvida sobre o que é o exame FAN, o que quer dizer reagente, tá? Esse é mais falando sobre o reagente, ou seja, sobre o positivo. Então se você tem dúvida, bora lá saber mais então. O exame chamado de FAN, que é o fator antinúcleo, ou ANA, que é anticorpo antinuclear, ele é um teste habitualmente solicitado aí pros pacientes que estão com suspeita de alguma doença de origem autoimune. Essas condições normais, que é o sistema imunológico, respondem a invasão do nosso organismo por germes produzidos por um grande número de anticorpos aí pra combatê-los. Então quando uma pessoa tem uma doença autoimune, o organismo dela age de uma forma inapropriada e passa a produzir anticorpos contra a célula dela, contra os tecidos e a proteína do próprio corpo. Ou seja, eles ficam maluquinhos, em vez de proteger eles ficam doidinhos, achando que tem alguma coisa atacando o organismo. Em vez de proteger, ataca. Com isso, então, acaba sendo uns agentes agressores. Então, o FAN é um desses autoanticorpos que são produzidos nas doenças autoimune. E na verdade não é um anticorpo único, mas sim um grupo aí de autoanticorpos que foi descoberto aí em 1940 em pacientes com lúpus eritamatoso sistêmico, como o próprio nome já sugere aí o FAN, anticorpos contra o núcleo, tá? Das nossas células. Existem vários tipos de FAN, cada um deles voltados contra aí uma estrutura específica de células e associada a um tipo de doença autoimune diferente. É importante lembrar vocês aqui que 10 a 15% da população sadia pode ter o FAN positivo em valores baixos sem que isso indique qualquer problema de saúde, tá? Não sabemos o porquê desse achado mais simples presença de um FAN positivo não é suficiente para o diagnóstico de nenhuma doença, tá bom? Em relação à doença autoimune, essas são aquelas que ocorrem quando o nosso sistema imunológico equivocadamente deixa de reconhecer alguma das nossas estruturas presentes no nosso corpo e passa a tratá-la, como eu já havia disse, como se fosse um germe invasor aí e acaba atacando o nosso organismo, tá? Os anticorpos, ao contrário dos anticorpos normais, não combate as bactérias, vírus, parasitas ou fungos. Eles atacam as nossas células destruindo-as. Então as doenças autoimunes podem afetar as células do sangue, pele, articulações, dos rins, dos pulmões, sistema nervoso, entre outros. Fazendo aí uma analogia, a gente pode dizer que é uma doença autoimune, uma espécie de motim realizada aí nas nossas próprias forças de segurança, viu só? Bom, alguns exemplos de doença autoimune aí tem o lúpus, ele tem uma dor sistêmico, artrite hematóide, esclerose múltipla, a psoriase, a tiroide de Hashimoto, o vitiligo, o granulamoto de Vegineg, síndrome de Julien-Barré, a esclerodemia, entre outras, tá? Mas como que é feito esse exame FAN, gente? Pra entender o resultado do FAN, precisa saber como o exame é feito. O assunto é bem complexo, mas eu vou tentar explicar aqui de um jeito que a gente entenda, né? Ele é feito com amostra de sangue, que a gente tira, pra gente que tem a doença autoimune. No laboratório, vão conseguir identificar todos esses anticorpos circulantes no sangue através de adições de um corante fluorescente ao sangue. Depois que esse anticorpos é marcado, eles misturam sangue e um recipiente com uma cultura de células humanas chamadas de HEP2. O resultado que se vê é que o anticorpos, ele acaba tendo aí uma estrutura das células humanas, eles vão se fixar à mesma e tornando-se fluorescente pra ver o resultado aí, tá? Os resultados, eles são repetidos após várias diluações no sangue, até ver todo o resultado certinho pra ver se vai dar positivo, que são aqueles que permanecem brilhando ao mesmo tempo após aí fazer 40 diluições no sangue, é muito complicado, mas eu acho que vocês entenderam, né? Portanto, um fã reagente a 1 barra 40 significa que o alto anticorpos foi identificado mesmo após eles diluírem todo esse negócio fluorescente aí 40 vezes. Como eu já expliquei antes, até 10% da população possui esse fã positivo, tá gente? Geralmente, eles diluem no menor, né? Eles, quando vão fazer o exame, eles acabam diluindo no menor, mas todo mundo, 10%, tem o fator fã positivo, tá? Bom, vou falar aqui em relação a um fã reagente, ele tem que ser título 1 barra 80, que é o pradão nuclear pontilhado fino. No reagente pode ter 1 barra 640, que é o padrão citoplasmático pontilhado reticulado. Gente, é muito complicado os nomes, mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos. Os tipos de fã reagente, existe mais de 20 padrões diferentes de imunofluorescência. Cada um descreve um modo como células humanas que foram coradas pelo anticorpos fluorescente e alguns padrões típicos da doença, como lupo, esclerodemia, artrite hematóide, assíduos de jogo, outros são inespecíficos e podem estar presentes em pessoas normais, tá? Vamos falar aqui sobre os padrões mais comuns de fãs e suas prováveis patologias. Nuclear pontilhado centro-médico, está aí a esclerodemia ou cirrose bilhar primária. No nuclear homogêneo tem o lupus, artrite hematóide, artrite idiopática juvenil, assíduos de felt ou cirrose bilíbe primária. No núcleo tipo membrana nuclear contínua tem o lupus ou hepatite autoimune. No nuclear pontilhado fino, a síndrome de Jogan primária, lupus eritamatoso sistêmico ou o lupus. No caso do nuclear pontilhado fino denso, inespecífico pode estar presente em várias doenças autoimune e também na cistite intestinal, na dermatite atópica e na psoriase ou na asma. No caso do nuclear pontilhado grosso, a doença mista de tecido conjuntivo, o lupus eritamatoso sistêmico e a esclerose sistêmica e a artrite hematóide. O nuclear pontilhado tem a esclerose sistêmica e o citoplasmático pontilhado reticulado tem a cirrose bilhar primária ou a esclerose sistêmica. E finalizando, o citoplasmático pontilhado fino, a poliomiocite ou a dermatomocite, tá? Gente, é preciso saber interpretar o resultado do fator antinuclear. Um mesmo padrão pode significar várias doenças autoimune diferentes ou não significa nada. Então, não fique se apavorando se você ver coisas diferenciadas aí, tá bom? Tá bom? O FAM precisa ser avaliado junto com o quadro clínico do paciente. É importante lembrar que o paciente é um todo e não apenas um resultado de uma reação química impressa no papel, tá? Então, leva pro seu médico, não fique tirando conclusões precipitadas em relação ao seu exame FAM, tá? Gente, a sensibilidade do FAM nas principais doenças autoimune tem o lupus, que é de 95% a 100%, a esclerodemia de 60% a 80%, doenças místicas do tecido conjuntivo 100%. Tô falando da sensibilidade do exame FAM, tá, gente? A poliomicite, a dermoiocite também 61%, artrite hematóide 52%, a síndrome de jogo de 40% a 70%, o lupus induzido por drogas 100%, lupus discoide 15%, tireoide de Hashimoto 46%, hepatite autoimune 100% e a coreagite autoimune primária também 100%. Será que tem FAM falso positivo? Como qualquer exame laboratorial também pode apresentar falso positivo, de 10% a 15% da população saudável pode ter FAM falso positivo, principalmente as mulheres e os idosos. Quando avalia apenas a população com mais de 65 anos, a taxa de falso positivo chega a 30%. Gente, algumas doenças ou medicamentos também podem causar um FAM reagente, sem que isso signifique a presença de uma doença autoimune. Entre as doenças que podem causar um FAM positivo, as mais comuns são HIV, o monocleose, a linfoma e a tuberculose. Entre os medicamentos, os mais comuns são a hidralazina, a isoniazina e a procainamida, que pode causar um FAM falso positivo. O que fazer então em caso de FAM falso positivo? Uma vez que foi diagnosticado aí um quadro clínico que surgir a doença autoimune, deve-se solicitar pesquisa de autoanticorpo específico para poder tentar definir exatamente com qual doença autoimune está lidando, tá bom? Gente, parece ser muito complicado, mas se você for avaliar um por um, tudo detalhadinho, eu tenho certeza que você não fica pirando tanto nos fatores hematóides, tá? Espero muito que você tenha gostado. E aí, o seu fator FAM positivo, reagente, comente com a gente aqui. Vamos compartilhar informações. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando, esse é um pouquinho mais detalhado, para tirar mais dúvidas, que é dúvida de pessoas que vai lá no Instagram e deixa no direct para mim. Se você também tem, tem o Instagram, vai lá no direct e deixa lá para mim ou deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar informações, tá? Lembrando que o arroba do Instagram está passando. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem a nossa página no Facebook, você pode seguir. O nosso grupo do WhatsApp, vai lá participar. E também tem um grupo no Facebook que você pode também estar indo. Tem o Twitter, enfim. Você segue aí o artrite, onde você quiser, você pode tirar suas dúvidas. Conhece alguém que tem uma doença autoimune? Mostra para ela o canal. Vamos compartilhar bastante, deixando o seu like e se inscrevendo. E até o próximo. Artrite e amatóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.